Companheiros e companheiras do PT, eu tenho recebido diversas indagações sobre como nós vamos agir para a eleição da mesa, comissões aqui no Congresso Nacional. E eu, em Brasília, junto com a nossa presidenta Gleisi, com o nosso líder Paulo Pimenta, também com os vice-líderes, estava aqui o Zaratini, o Guimarães, tivemos hoje boas reuniões. Reunimos com o PSOL e reunimos também as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Uma coisa para a gente é clara, nós não vamos, evidentemente, fazer bloco com o PSL e nem vamos apoiar a candidatura do Rodrigo Maia, porque ele é a esperança de Bolsonaro de ter tranquilidade para fazer as malditas reformas contra o povo. A reforma da Previdência, tirar direitos dos trabalhadores, isso é tudo que o Maia quer e ofereceu ao Bolsonaro. Nós não vamos estar com ele. Então nós estamos buscando construir ainda um bloco, estamos fazendo um apelo ao PSB, ao PDT, ao PCdoB, além do PT e do PSOL, para organizarmos um bloco de oposição. Essa é a linha que nós estamos trabalhando. Vamos ter também uma conversa com o PSB e estamos esperançosos de formar um bloco capaz de lançar uma candidatura do campo oposicionista, ter espaço nas comissões e fazer uma oposição muito consistente. Vocês viram a medida provisória que o Bolsonaro assinou em relação à questão da Previdência. Só a medida provisória já tira o direito dos trabalhadores mais pobres do ponto de vista da aposentadoria. Aos trabalhadores rurais não sobra praticamente nada. Imagina o que vai ser a reforma da Previdência. Então, pessoal, nós vamos ter muito trabalho. Eles falam também já em fazer a privataria completa das nossas empresas estratégicas, incluindo a Petrobras, que também está na pauta do Rodrigo Maia. Então é preciso ter uma resistência grande aqui no Congresso Nacional. Formar um bloco de oposição é a nossa tarefa. Nós vamos batalhar disso até o final das nossas possibilidades. Temos uma reunião da bancada dia 31 e eu estou consciente que nós vamos ter uma boa oposição do PT. E vamos resistir. E Lula livre, hein, pessoal?